Então é verdade que os brasileiros preferem vídeos e séries dublados? E aí galera, seja bem-vindo aqui ao canal do Conacine E eu tava lendo uma notícia aqui, eu li uma notícia no Jovem Nerd Dizendo que os brasileiros preferem ver conteúdo dublado no Netflix Será que isso é verdade? Então a Netflix revelou num evento no México que os espectadores da Netflix Eles pegaram lá duas séries, uma é 13 Reasons Why e a outra é House of Cards E eles divulgaram esse dado, pra mim foi uma surpresa gigantesca E vai deixar muitos cinéfilos e críticos de cinema com o cabelo em pé Que é, da série 13 Reasons Why, 84% das pessoas preferiram assistir a série dublada em português E só 16% escolheu assistir no idioma original com legendas em português Isso diz muito sobre o mercado de dublado legendado nos cinemas e tudo mais E a série House of Cards, 50% assistiu em português e 50% em inglês Ou seja, a gente tem aí um pouco mais de equilíbrio O House of Cards é uma série um pouco mais adulta, digamos assim A galera que assiste tem um perfil um pouco diferente A gente tem aí o House of Cards dirigido pelo David Fincher Pelo menos foi criado pelo David Fincher, dirigido os primeiros episódios e tal Gente, isso pra mim é uma informação muito, muito, muito surpreendente Primeiro porque a gente, no meio do cinema A gente tem muito essa questão de que Ah, tem que ter filme legendado em todo lugar e tal E eu concordo com isso completamente Porque toda essa questão de dublado versus legendado Ela é muito antiga e vai sempre se estender Mas a verdade é que os cinemas exibem o que as pessoas vão procurar, certo? E aí existem duas formas de enxergar esse assunto A primeira é, não importa o que as pessoas querem A gente tem que fazer o que é, sei lá, mais cultural A gente tem que impor meio que a visão dos cultural De quem é culturalmente mais apto a decidir, enfim Que é uma visão top-down, uma visão assim, sei lá Deve ter uma lei do governo que obriga os cinemas a exibirem filme legendado E a gente tem outra visão, que é a visão do mercado De que se as pessoas querem assistir filmes dublados Dê a elas a opção e elas escolhem, né? E se mais gente quer ver filme dublado do que legendado O que você vai fazer? Você vai obrigar as pessoas a assistirem do jeito que você acha melhor? Então essa é a grande, duas formas de ver o assunto Na TV aberta, a gente nunca teve a possibilidade, né? Sei lá, tem a tecla SAP, close caption Que é um jeito muito estranho de assistir Aquela legenda nunca tá sincronizada Agora, no Netflix, você realmente tem a opção De assistir ou dublado ou legendado E a maioria das pessoas, principalmente no caso adolescentes As pessoas que assistiram 13 Reasons Why Assistiu dublado Ou seja, o que isso quer dizer? Que a gente tem aí uma preferência do público por dublado E as dublagens tem os prós e os contras e a legenda também Como crítico de cinema e como alguém que aprecia a obra original Acima de tudo Eu acho que a legenda é, sem dúvida A opção que é mais fiel à obra original Você meio que tá amputando a obra Quando você tira o áudio original Principalmente porque a voz do ator É uma das características mais importantes da atuação Então, o som no cinema, por ser tão plástico Você consegue, enfim, colocar vários efeitos diferentes Isso desde o começo do cinema Do cinema falado, do cinema com som A gente tem aí, as vozes geralmente são gravadas em separado Você tem redublagem Então a voz sempre foi um elemento muito mais mexido no cinema Do que a imagem Inclusive, quando ele vai ser lançado internacionalmente A voz, o áudio e hoje com toda a tecnologia Você consegue tirar só o áudio e deixar todo o resto dos efeitos sonoros Enfim, tem toda essa questão Por outro lado, a legenda no meio cinéfilo, digamos assim Ela é muito mais aceita E eu concordo com isso Eu concordo que a legenda é o jeito menos pior de ver a obra Qual que seria o jeito perfeito? Você vê a obra original e entender do jeito que ela é Por quê? Quanto mais eu estudo sobre cinema Sobre a cinematografia Principalmente sobre edição A edição, a montagem do filme Ela é feita assim Você, ao assistir um filme Você tá acompanhando ali E o editor do vídeo, o montador Ele vê até assim Qual o lugar que você tá olhando na tela agora Pra cortar pra outra imagem Então assim, onde o seu olho vai É muito importante pra toda a experiência que você tem Ao assistir um filme E quando você vê um filme legendado Você vê pra cima e pra baixo Pra cima e pra baixo Pra cima e pra baixo Ou seja, você tá criando ali Algo completamente diferente Uma experiência Que não é exatamente a experiência que o cineasta queria Ou a experiência que ele criou Então é um dilema realmente E existe uma forma Ali o som Ele é muito mais Você simplesmente se envolve ali Só que ele não é o filme original Então existem aí várias questões a se considerar Mas o que eu queria dizer com relação a isso Não importa o que eu acho Eu assisto todos os meus filmes legendados Eu não gosto de assistir nem animações Que o pessoal fala Ah não, mas eu gosto de animação Eu não gosto de assistir dublado Porque eu acho que realmente perde Muito do cuidado com a obra E de toda a... Por mais que todo mundo fale Que a dublagem brasileira é a melhor do mundo E tudo mais Eu sei de tudo isso Mas eu acho que você não tá sendo o mais fiel possível Eu tento assistir as coisas que eu consigo Sem legenda Ou quando eu assisto Eu tento assistir com a legenda em inglês Porque até o cérebro começa a mudar E tal As piadas que são traduzidas Enfim Eu não vou entrar nesses assuntos aqui Sobre a minha preferência pessoal A minha preferência pessoal É o filme original Quando possível E com legenda em inglês A segunda opção E a terceira opção Com legenda em português E se for um filme que eu não fale a língua Como todos os outros filmes Que não são em inglês Eu assisto com legenda em português E é isso que acontece Prefiro assistir o filme legendado Mas a gente entende que a maioria das pessoas E talvez aí Qual que é a grande lição que a gente tira disso É que se você quer que as pessoas mudem o hábito delas Se você quer que as pessoas vejam o cinema de uma forma diferente Se você quer que as pessoas optem pela opção que você optaria Ou que você acha mais certa Qual que é a forma de a gente fazer isso? Existem duas formas A primeira é no convencimento É fazer isso que a gente tá fazendo aqui Mostrando os prós e os contras Mostrando por que a legenda é importante E a legenda Ela é um elemento não diegético Ou seja Ela está ali E você entende que ela não faz parte do filme Enquanto a dublagem Você tá trocando a voz do ator por outra Ou seja Todo mundo ali tá ouvindo aquela voz Que não é a real E é uma coisa muito estranha Na nossa cabeça Então Existem os prós e os contras E eu posso fazer um vídeo aqui um dia Sobre os prós e os contras da dublagem E da legenda Que eu acho que é interessante Ou seja Você pode convencer Mostrar os prós e os contras E mostrar pra pessoa Que optar por a legenda Seria o mais correto Digamos assim A forma mais pura De se apreciar A arte do cinema Ou Você pode fazer a força Que não é a opção Que eu concordo E que Que eu acho A mais correta Que é simplesmente você Vai Sei lá Lutar por uma lei Ou por cota de filme legendado Ou Enfim Que existam filmes Do jeito que você quer E o dono do cinema Tem que fazer o que você quer Ou que O ministério da cultura Resolve o que tem que fazer E eu acho que O melhor caminho Pra isso É Quando você muda A consciência das pessoas De uma forma Voluntária Quando você Mostra pra elas As vantagens De assistir legendado E não força Ou Como o Netflix faz Você simplesmente Dá a opção E a pessoa faz o que ela quiser E se isso não te afeta Também Que se dane O que eu tenho a ver Com os outros 86% Das pessoas Que assistiram O 13 Reasons Why Dublado Beleza A pessoa viveu Ela teve a experiência dela E não me afetou De nenhuma forma É diferente A questão do cinema em si Se eu vou Lá no cinema Sei lá Eu moro numa cidade pequena Que eu vou lá E só tenho dublado Ou eu moro perto do shopping Que tem um cinema aqui E eu vou lá E só tenho dublado É uma merda pra mim Mas A maioria das pessoas ali Que tá naquele mercado Que vai lá E que gasta aquele dinheiro Com o cinema Preferem Então beleza Se você Você não tem como Fazer com que o mundo Funcione do jeito Que você quer Entendeu Essa que é a questão maior E eu sei que existem pessoas Com opiniões diferentes Se você acha que Se você tem uma opinião Diferente da minha Coloca aqui embaixo A gente conversa A gente dialoga Que eu acho que é o melhor jeito De a gente discutir essas questões Beleza Não quero me estender mais Sobre esse assunto A gente conversa No próximo vídeo Se você Não se inscreveu no nosso canal Clica aqui embaixo Pra se inscrever Ou procura Conacine Se você Tá vendo No Facebook Também curte Compartilha Marca com seus amigos Que são fãs de dublagem Ou de legenda E a gente conversa Sobre isso Beleza Um abraço Até a próxima Tchau 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 Tchau